minhas irmãs, meus irmãos uma excelente noite a todos desejando a todos nesse instante muita paz muita luz que os bons espíritos nossos protetores espirituais estejam conosco nesse instante desejando a todos sejam todos muito bem vindos a mais uma noite de palestra virtual na nossa casa trilha de luz onde o nosso irmão médio vai falar sobre esse grande espírito Ernesto Bozano um excelente estudo que será conduzido para todos nós aprendermos, evoluirmos crescermos espiritualmente e como os nossos recados iniciais informamos que continuaremos as nossas palestras de quartas-feiras ao vivo sempre às oito horas e quinze minutos da noite pelo nosso canal aqui no YouTube às sextas-feiras intercalando o estudo aprofundado da doutrina espírita com as palestras doutrinárias também utilizando o canal Google Meet e aos sábados sempre uma vez ao mês temos a nossa evangelização infantil então convidamos a todos que estejam sempre conosco durante as palestras durante os estudos que é uma oportunidade que nós temos de apaziguar os nossos corações de elevarmos nos elevarmos a Deus a Jesus a espiritualidade superior entrarmos em comunhão com eles sentindo essa energia positiva benéfica salutar que sempre nos auxilia sempre nos protege sempre nos guia sempre nos ampara então esses momentos de estudo de comunhão e até mesmo os momentos do evangelho no lar é sempre importante para que possamos manter sempre a nossa mente em sintonia com o mais alto para que possamos ter a nossa conduta pautada por essa lei de amor de caridade e de benevolência e convidamos a todos nossos irmãos nesse instante para elevar a Deus a Jesus os nossos mais puros sentimentos os nossos mais puros pensamentos agradecendo Senhor Jesus por tudo que nos ofertas para o nosso crescimento para o nosso burlinamento espiritual augamos nesse instante Senhor por todas as vítimas por todos os irmãos em Petrópolis que a pléiade de espíritos superiores estejam com eles nesse instante amparando socorrendo instruindo auxiliando distribuindo a luz do passe reconfortante reparador a todos aqueles que hoje sofrem com a perda dos seus entes queridos com a perda material e que diz Senhor Jesus o seu amor cubra toda a Petrópolis e seus habitantes como também todo o nosso planeta Terra Senhor Jesus pedimos também a todos os nossos lares que receba a visita amiga dos benfeitores espirituais a nos apaziguar as lentes dos pensamentos para que possamos compreender e assimilar todo o conteúdo que será apresentado na noite de hoje e que possamos meu Jesus ter a força e a fé necessárias para vivenciar exemplificar espelhar o teu amor a tua paz aonde quer que estejamos que possamos ser reflexo de seu amor reflexo de sua paz reflexo de toda benevolência que ora nos concede para o nosso crescimento espiritual rogamos também pelo palestrante na noite de hoje que possa ser intuído pela espiritualidade superior para que o seu estudo o seu conteúdo a sua palestra possa tocar os nossos corações e nos auxiliar em nosso crescimento e aprimoramento em seu nome Senhor Jesus iniciaremos mais uma noite de palestra nossa casa trilha de luz Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu o pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixe entregues a tentações livra-nos de tudo mal pois a ti pertence o poder o reino e a glória hoje e sempre que assim seja minha câmera ficou um pouquinho escura aqui acho que vocês não estão conseguindo me ver deixa eu ver se eu consigo arrumar ela aqui só um pouco é minha câmera ficou escura mas não está me ouvindo né então estamos te ouvindo então está ótimo pelo menos eu não não ofusco aqui muito né e da leitura da noite de hoje não sei o que que aconteceu infelizmente com a minha câmera deixa eu ver se eu consigo é realmente ela não quer não quer transmitir mas tudo bem me ouvindo está ótimo do livro evangelho segundo espiritismo capítulo 28 coletâneas de preces espíritas por uma criança que acaba de nascer prefácio somente depois de terem passado pelas provas da vida corpórea chega a perfeição os espíritos os que se encontram na erraticidade aguardam que Deus lhe permita volver a uma existência que lhe proporcione meios de progredir quer pela expiação de suas faltas passadas mediante as vicissitudes a que fiquem sujeitos quer desempenhando uma missão proveitosa para a humanidade o seu adiantamento e a sua felicidade futura são proporcionados a maneira por que empreguem o tempo que hajam de estar na terra o encargo de guiar os primeiros passos e de os encaminhar para o bem cabe a seus pais que responderão perante Deus pelo desempenho que derem a esse mandato para a luz facilitar foi que Deus fez do amor paterno e do amor filial uma lei da natureza lei que jamais transgride impunemente prece espírito que encarnaste do corpo do nosso filho sede bem-vindo ser bendito ó Deus onipotente que nulo mandaste é um depósito que nos foi desconfiado e do qual teremos um dia de prestar contas se ele pertence a nova geração de espíritos bons que iam de povoar a terra obrigado ó meu Deus por esta graça se é uma alma imperfeita corre-nos o dever de ajudá-lo a progredir na senda do bem pelos nossos conselhos e bons exemplos se cair no mal por culpa nossa responderemos por isto visto que então teremos falido em nossa missão junto dele Senhor ampara-nos em nossa tarefa e dá-nos a força e a vontade de cumpri-la se este filho nos vem como provação para os nossos espíritos faça-se a tua vontade bons espíritos que presidistes ao seu nascimento e que tendes de acompanhá-lo no curso de sua existência não abandone-lhes afastai dele os maus espíritos que tentem orientá-lo para o mal dá-lhe forças para lhes resistir as sugestões e coragem para sofrer com paciência e resignação as provas que os esperam na terra e já passamos de imediato a palavra ao nosso irmão Nédio para que possa apresentar o seu conteúdo desse espírito maravilhoso Ernesto Bozzano Nédio Boa noite prezados irmãos prezadas irmãs que é o beigo Rabi da Galileia abençoe e ilumine a nossa reunião desta noite aonde buscamos sermos o mais fiéis possíveis para com o Cristo procuramos transmitir aquilo que nós pesquisamos com carinho com boa vontade e dentro do tempo disponível temos a certeza de que os irmãos irão gostar muito do que nós vamos apresentar na noite de hoje então vamos ao tema esse tema ele é bastante cativante como tem sido todos os demais porque são irmãos nossos que vieram para dar continuidade e sustentação ao trabalho do Cristo porque nós sabemos que Kardec reencarna numa época em que já havia condições dele desenvolver o trabalho na preparação na divulgação da vinda do consolador prometido pelo mestre Jesus há dois mil anos atrás então meus irmãos nós encontraremos não só Ernesto Bozzano mas como já fizemos aqui explanações de outros trabalhadores que reencarnaram para dar o suporte na divulgação na comprovação da doutrina de Jesus porque a doutrina não é de Kardec a doutrina não é nossa a doutrina é de Jesus repetimos a doutrina espírita é de Jesus e Ernesto Bozzano ele é bastante como como os demais não foge desta linha de pensamento que aconteceu na terra Ernesto Bozzano ele nasceu no dia 9 de janeiro de 1862 ou seja quando ele nasceu Allan Kardec estava ele viveu conviveu vamos dizer assim contemporâneo de Allan Kardec durante sete anos quando Kardec desencarnou ele estava com sete anos de idade ou seja o espírito já tinha completado seu ciclo de reencarnação então ele nasceu em Gênova na Itália e desencarnou em 1943 na mesma localidade professor da Universidade de Turim foi antes de se converter ao espiritismo materialista cético e positivista numa época em que o positivismo empolgava muitas consciências inclusive levando esse pensamento as pessoas ao suicídio Bozzano demonstrava ali nítida inclinação dos postulados positivistas gravitou para uma forma intransigente de dematerialismo o que o levou a proclamar mais tarde fui e são as palavras de Ernesto Bozzano fui um positivista materialista a tal ponto convencido que me parecia impossível pudessem existir pessoas cultas dotadas normalmente de sentido comum que pudessem crer na existência e sobreviver da alma o fato de representantes da ciência oficial levarem a sério a possibilidade da transmissão de pensamento entre pessoas que vivem em continentes diferentes a aparição de fantasmas e a existência das chamadas casas mal-assombradas escandalizava Bozzano somente após ler diversas outras obras é que Ernesto Bozzano resolveu dedicar-se com afinco e verdadeiro fervor ao estudo aprofundado dos fenômenos espíritas fazendo por meio das obras de Allan Kardec Leão Deni Gabriel Delany William Crookes e outros como medida inicial para um estudo profundo Bozzano organizou um grupo experimental do qual participaram muitos professores da Universidade de Gênova No curso de cinco anos consecutivos graças ao intenso trabalho desenvolvido esse pequeno grupo propiciou vasto material à imprensa italiana e ultrapassando as fronteiras chegou a vários países havia-se obtido a realização de quase todos os fenômenos culminando com a materialização de seis espíritos de forma bastante visível e com as demais rígida comprovação dentre as mais de 35 obras escritas citamos a crise da morte a hipótese espírita e as teorias científicas animismo ou espiritismo comunicações mediúnicas entre vivos pensamento e vontade fenômeno de transfiguração metapsíquica humana os enigmas da psicometria fenômenos de talestesia etc e quando ele desencarnou ele estava ele estava com vários trabalhos várias teses que ele estava desenvolvendo mas não teve tempo hábil de fazer todas essas defesas o seu devotamento ao trabalho fez com que se tornasse um dos mais salientes pesquisadores dos fenômenos espíritas impondo-se pela projeção do seu nome e pelo acendrado amor que dedicou a causa que havia esposado e que havia defendido com todas as forças de sua convicção inabalável um fato novo veio contribuir para robustecer a sua crença no espiritismo a desencarnação de sua mãe em julho de 1912 serviu de ponte para a demonstração da sobrevivência da alma Bozano realizava nessa época sessões semanais com um reduzido grupo e com a participação de famosa médica realizando uma sessão na data em que se marcava o primeiro ano da desencarnação da sua genitora a médium escreveu umas palavras num pedaço de papel as quais depois de lidas por Bozano o deixara assombrar ali estavam escritos os dois últimos versos do epitáfio que naquele mesmo dia ele havia deixado no túmulo de sua mãe o nosso irmão carlos torres pastorino na revista sabedoria ele traz mais detalhes sobre a vida e obra de ernesto Bozano então vamos a ela aproveitando o nosso tempo que é muito precioso importante para todos porque todos estão sedentos de saber e principalmente nos dias de hoje em que as pessoas pesquisam muitas coisas e esquece deixa lá para trás aqueles que realmente vivenciaram e se não fosse eles certamente a doutrina teria muita dificuldade de chegar até os dias de hoje ele foi mestre da psicologia ernesto Bozano foi filósofo ele foi um grande pensador a ele deve o espiritismo grandes serviços porque Ernesto Bozano se tornou no passado um dos maiores ou talvez ou talvez o maior de todos os pesquisadores dos fatos espíritas como estudioso profundo do psiquismo humano quando ele completou 15 anos eles contam seus biógrafos já se interessava ele pela psicologia pela astronomia pelas ciências naturais pela paleontologia e problemas da personalidade humana a finalidade a razão da vida o que pronunciava o futuro sábio não se conformava com o dogmatismo das religiões em volta apaixonado pelo saber entregou-se a leitura dos grandes filósofos de Platão a Ejo de Descartes a Gioberte entusiasmando-se como não podia deixar de acontecer a um espírito de seu quilate por Conte foi positivista dos mais ilustres mas não parou dos postulados positivistas passou para o materialismo mais intransigente tendo por mestres Herbert Spencer Basner Raquel Thayne e outros ele mesmo disse fui positivista materialista a tal ponto convencido do que me parecia inverossímil que pudessem existir pessoas cultas dotadas normalmente de sentido comum que pudessem crer na sobrevivência da alma vale a pena repetir aqui o que sobre Ernesto Bozzano se lê no jornal unificação de São Paulo de dezembro de 1960 foi a melhor síntese que se fez da obra e da vida do cérebro escritor italiano autor de tantas obras de metapsíquica e espiritismo conta-nos como elegeu ao espiritismo suas experiências no campo do psiquismo em 1891 o professor Ribbon diretor da Revue Filosofia e informou do lançamento da revista Ana de Ciências Psiqui dirigida pelo doutor Darié sob a inspiração do professor Charles Richen sua primeira impressão da revista foi desastrosa dado o fato de considerar um verdadeiro escândalo que representantes da ciência oficial pudessem discutir seriamente a possibilidade da transmissão do pensamento de um a outro continente da aparição de fantasmas e das casas mal assombradas o professor Rosenbach de Pertsburgo escrevera violento artigo na revi filosofia contra a introdução desse novo misticismo no domínio da psicologia oficial na edição seguinte dessa publicação o professor Charles Richen refutou ponto por ponto as afirmações erradas de Rosenbach e suas falhas considerações esse artigo de Richen convenceu Ernesto Bozzano da existência dos fenômenos telepáticos Nesse mesmo nesse mesmo dia aparecia o famoso livro de Gourmet Mayer e Podimor o nome era Fantasma dos Vivos onde foi relatado grande grande número de casos devidamente controlados e bem documentados os quais tiveram o mérito de convencer Ernesto Bozzano da existência dos fenômenos telepáticos foi dessa forma que Bozzano se dedicou ao estudo dos fenômenos espíritas através das obras de Allan Kardec de Leão Denis Gabriel Delany doutor Paul Gibier Sir William Crookes Russell Wallace Duprell Akizakov e outros durante cinco anos desenvolveu um intenso trabalho obtendo no centro de estudos que fundou quase todos os fenômenos espíritas conhecidos inclusive seis casos de materializações de espíritos perfeitamente visíveis tudo isso e mais um fato extraordinário ocorrido no primeiro aniversário da desencarnação da mãe da sua mãe no ano de 1913 uma médium escreveu num pedaço de papel os últimos versos do epitáfio que ele escrevera naquele mesmo dia e havia deixado sem que ninguém o soubesse no túmulo daquela que lidera o ser tudo isso tudo isso só serviu para mais robustecer sua crença no espiritismo que defendeu com suas obras outros dados sobre Bozano e suas atividades espíritas do seu grupo experimental faziam parte o doutor Giuseppe Vezano Luiz Arnaldo Vassalo diretor do periódico século XX de Gênova os professores Henrique Marcello e Francisco Porro da Universidade de Gênova levou cerca de nove anos estudando pesquisando comparando analisando para só então publicar seu primeiro artigo espiritualismo e crítica foi polemista de vastos recursos e formando-nos ainda na unificação sustentou quatro importantes polêmicas a primeira com o professor Bocelli devido a publicação da sua obra psicologia e espiritismo a segunda com o professor William Mackenzie oriunda da publicação de seu livro Metapsíquica Moderna a terceira com o professor Lambert como consequência da realização de sessões de voz direta do castelo do castelo de milésimo com o grande médium marquês Centurione Scotto e a quarta e mais célebre com René Sodré pela publicação do seu livro Introdução à Metapsíquica Humana para refutar essa última obra Vozano publicou um volume de duzentas páginas intitulado em defesa do espiritismo isto foi em Nápoles 1927 De 1906 a 1939 ele colaborou na revista espírita Lucy e Ombra escrevendo também centenas de artigos para as revistas metapsíquicas da Itália da França e Inglaterra possuía biblioteca de mais de 3 mil volumes e recorda aquele jornal suas classificações analíticas constituem um monumento de paciência inteligência perícia e perseverança trabalhava mais de 14 horas por dia deixando-nos no decurso de 52 anos uma obra vastíssima além de várias monografias incompletas a sua bibliografia ela vem muito rica relatada por Pastorino a hipótese espírita e a teoria científica dos casos de identificação espírita dos fenômenos premonitórios a primeira manifestação de voz direta na Itália animismo ou espiritismo pensamento e vontade os enigmas da psicometria metapsíquica humana a crise da morte xenoglosia fenômenos psíquicos no momento da morte literatura de além túmulo e dezenas de outros trabalhos vejo meus irmãos que Ernesto Bozzano foi mais um dos colaboradores do Cristo da Terra porque eles reencarnaram e encontraram um cristianismo totalmente deturpado por um mil anos de manipulação ou mais de manipulação do Estado em que lá nos idos dos anos 300 ela se torna a religião oficial do governo italiano e ali ela só vem partindo para os interesses do homem do Estado e ficando cada vez mais afastado dos princípios cristãos então foram predecessários grandes espíritos que eles reencarnaram com o propósito de trazer comprovações científicas da sobrevivência da alma nós temos estudado como foi o caso do William Crookes na última vez que nós aqui tivemos a oportunidade de falar das materializações do espírito Kate King ele também era cético então vejam que acreditar num Deus vingativo num Deus possessivo num Deus que levou as pessoas às fogueiras se nós formos ver encontramos aí o próprio memórias do padre Germano em que a nossa irmã Delma teve a oportunidade de falar para nós numa sexta-feira em que ele também foi lutou contra esses interesses mesquinhos do homem manipulando a fé então nesse momento que eles reencarnam eles não acreditavam naquela religião ou naquelas religiões que estavam ali dominando a terra bendito seja Allan Kardec bendito seja a espiritualidade maior que o próprio Kardec pergunta e se eu falhar os espíritos responderam para ele se falharem escolheremos outros porque temos vários reencarnados aí em condições de dar continuidade ao trabalho da codificação do espiritismo ou da doutrina espírita de Jesus meus irmãos então deixemos o estudo científico e filosófico de Ernesto Bozano vamos falar agora sobre o mestre Jesus dessa doutrina abençoada e consoladora dessa doutrina em que necessita dos três pontos da ciência da filosofia e da religião mas no princípio do cristianismo ele era para aqueles que realmente vivenciavam e seguiram o mestre Jesus a ponto de dar a própria vida vivenciaram o amor a água pura na fonte limpa e cristalina que vem da mansão dos justos para todos nós Simeão e o menino dizem que Simeão o velho Simeão homem justo e temente a Deus mencionado no evangelho de Lucas após saudar Jesus criança no templo de Jerusalém conservou nos braços acolhedores do velho a distância de José e Maria e dirigiu lhe a palavra com discreta emoção Celeste menino perguntou o patriarca porque preferiste a palha humilde da manjedoura já que vens representar os interesses do eterno senhor da terra como não vestiste a púrbura imperial como não nasceste ao lado de Augusto o divino para defender o flagelado povo de Israel longe dos senhores romanos como advogarás a causa dos humildes e dos justos porque não vieste ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados então poderias ombrear com os patrícios ilustres movimentar teias entre legionários e tribunos gladiadores e pretorianos atendendo-nos a libertação porque não chegaste como Moisés valendo-se do prestígio da casa do faraó quem te preparará embaixador eterno para o ministério santo que será de ti sem lugar do sinédrio Samuel mobilizou a força contra os filisteus perseverando nos a superioridade Saúl guerreou até a morte por manter-nos a dominação Davi estava estimava o falso do poder Salomão Salomão prestigiado por casamento de significação política viveu para administrar os bens enormes que lhe cabiam no mundo mas e tu não te ligaste aos príncipes nem aos juízes nem aos sacerdotes não encontrarias outro lugar além do estábulo singelo Jesus menino escutou mostrou-lhe sublime sorriso mas o ancião tomado de angústia contemplou mais detidamente e continuou onde representarás os interesses do supremo senhor sentar-te as entre os poderosos escreverás novos livros da sabedoria e impressionarás ou melhor improvisarás discursos que obscureçam os grandes oradores de Atena e de Roma amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem erguerás novo templo de pedra onde o rido o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus ordenarás a execução da lei decretando medidas que obriguem a transformação imediata de Israel depois de longo intervalo indagou o velho simeão em lágrimas diz-me ó divina criança onde representarás os interesses de nosso supremo pai o menino terro ainda uma criança no colo ergueu ergueu então a pequenina destra e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido que se inclinava já para o seculcro nesse instante aproximou-se Maria e o recolheu nos braços maternos somente após a morte do corpo simeão veio a saber que o menino celeste não o deixara sem resposta o infante sublime no gesto silencioso quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis mas efêmeras da terra vinha da casa do pai justamente para representá-lo no coração dos homens esta mensagem maravilhosa é do irmão X sabemos que é Humberto de Campos e o médio Francisco Cândido Xavier agora ora meus irmãos neste clima fraterno ameno neste clima de paz de sublimação em que nos encontramos preparados e ligados com Deus ligando o nosso coração como diz o menino Jesus ao velho Simeão nós agora sabemos e vamos então abrir os nossos corações para receber o passe bondoso caridoso abençoado este passe que traz para nós as vacinas os antídotos e que trabalha principalmente no perispírito nos prevenindo das enfermidades ou trabalhando nos pontos em que as doenças deixam no nosso perispírito no nosso corpo físico muitas vezes cicatrizes muito grandes e que precisam de corrigendas assim no céu assim na terra como no céu essas cicatrizes necessitam de uma certa plástica e vamos permitir então que o mestre Jesus realize essa plástica na nossa alma trabalhando o nosso DNA e que o espírito de Ernesto Bozano onde quer que ele esteja deu ar da graça da caridade de trazer este remedinho para todos que sofrem nos hospitais em todos os todos os confins da terra principalmente aqueles que estão com seus corações endurecidos e procuram a guerra para manter-se no poder ó mestre Jesus compadeça desses nossos irmãos e que possamos também além do passe receber a fluidificação das águas os pedidos que nós deixamos para que cada um faça neste momento no silêncio da alma no aconchego da sua alma faça o seu pedido por aqueles que estão enfermos e necessitando de amor porque o ódio é o amor que adoeceu pai nosso que estás nos céus na luz dos sóis infinitos pai de todos os aflitos deste mundo de escarcelos santificado senhor seja o teu nome sublime que em todo universo exprime concorde a ternura e amor venha o nosso coração o teu reino de bondade de paz e de claridade na estrada da redenção cumpra-se o teu mandamento que não vacile nem erra nos céus como em toda a terra de luta e de sofrimento evita-nos todo mal dai-nos o pão do caminho feito na luz do carinho do pão espiritual perdoa-nos meu senhor os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidades e de dor auxilia-nos também nos sentimentos cristãos amar os nossos irmãos que vivem longe do bem com a proteção de Jesus livra nossa alma do erro sobre o mundo de desterro distante da tua luz e que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade onde se faça a vontade do teu amor e que assim seja para sempre na paz de Deus de Jesus da nossa mãe santíssima e da espiritualidade superior iniciamos a nossa live em nome do centro espírita trilha de luz e encerramos na mesma paz porque disse o mestre Jesus a minha paz vos dou a minha paz vos deixo eu não vos dou a paz do mundo eu vos dou a paz de Deus que o mundo não vos pode dar mas não se turbe os vossos corações e nem se arreceio pois eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos graças a Deus graças ao mestre Jesus muita paz e uma boa noite a todos meus irmãos e obrigado por nos estarem conosco até o final